A suspensão desportiva! Ah, este barulho! Este barulho aqui é... Suspensão desportiva! Sim! Nota-se mesmo! Está mais bem plantado! Olha! O outro era mais baleiazinho! E aí está! Mas o som! Ouve mesmo com este barulho! Todo soft top! Vamos ver aqui um bocadinho de vento! Este ouve-se aqui um bocadinho de escape! E tens muita indução cá para dentro! Não tem Pegas, não? Portanto, temos aqui Pegasport! Modsport! Ai, carai! Tudo bem? Está bom, está bom! Vamos! Ai, carai! Estás com medo! Estou com medo! F***! F***! Está bom, está bom, está bom! Pronto! Esta estrada não é melhor! É um facto! Esta estrada não é melhor! Ainda bem que vamos com isto! O outro ainda era pior! Não, o outro é mais estável, sabes? O outro é mais estável! Porque salta e fica logo! Este andar aqui um bocadinho... Eu também não conheço a estrada, se calhar! Pois! É mais impressionável por causa daquilo! Eu comecei aqui hoje, uns dias, umas vezes... E esta suspensão e estes banquinhos lá logo aqui! Sim! Outra conchaque vinha! Não, mas nota-se! Os banques! E são só 1.600 euros! Não é? Eu acho que é dinheiro bem gasto! Também dá para pôr 1.500! Dá! Ah! Não é maravilhoso! Ah! É o punho! É um motor todo rotativo! Este quase nem chega a 7.000! Ah! Mas a suspensão faz toda a diferença! Ah! É o punho! Mais ou menos! Não está! Ah pai! Aqui certinho é confortável a mesma! Não andas aqui abaixo! É bolinho! É bolinho! Nota-se bem as curvas parece! Oh! Aqui nota-se! Ah! É muito fixe! E nota-se que puxa bem mais que o outro! E mais chete! Sim! E arruinar ajuda muito! Ai que caralho! Ai que caralho! F***! F***! Ai meu Deus! Caralho! Pá! Precisas de um grande carro para te divertires! É uma delas pessoas! Isto não é bem para divertirem mais! Para ir à casa do pai! Se alguém estiver com... Achos! Ai caralho! Isto é um pé relaxante este carro de achos! Achos! Ais sim do! Achos sim do! Legenda Adriana Zanotto